Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da websérie Grandes Diplomatas Brasileiros. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e hoje nós temos a alegria e a honra de receber aqui um grande representante dessa carreira, ministro de Estado, uma pessoa que tem muita história para contar, ministro Celso Laffer, muitíssimo bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite, encontrado um tempinho na agenda para falar com os nossos alunos, candidatos e candidatas da carreira diplomática, entusiastas de política internacional. Eu tenho feito mais ou menos um roteiro semelhante com todos os nossos entrevistados e queria, ministro, já começar justamente desse ponto, que é ouvindo o senhor a respeito da sua própria história, né? Acho que dispensa apresentações, todo mundo conhece o ministro Laffer, tem uma contribuição riquíssima, que passou, enfim, por diferentes cargos, mas eu tenho deixado que os nossos próprios entrevistados fiquem à vontade para contar um pouquinho da sua história. Então, ministro, se o senhor pudesse compartilhar conosco um pouco das suas origens, da sua formação, como se deu esse ingresso, essa trajetória que perpassa não só a academia, o universo jurídico, mas também a diplomacia, acho que poderia ser de grande valia para os nossos alunos. Muito bem-vindo. Obrigado, Fernanda. É com prazer que eu participo deste esforço, não de compartilhar o repertório de uma experiência. Então, começo um pouco por aquilo que você me pediu. Eu tenho com frequência recorrido a uma imagem do Tobias Barreto. O Tobias Barreto adaptou uma formulação de Emerson, em que Emerson disse que o pensador é como o patinador, vai em parte para onde ele quer, em parte para onde os patins o levam. E o Tobias Barreto disse, olha, eu não tenho a menor ideia do que é patin, não tenho a menor ideia do que é patinar no gelo, de maneira que eu vou adaptar isto para as nossas realidades. Então, diz ele, a trajetória de um estudioso, de um pensador, tem algo a ver com a canoagem dos nossos rios. Eu vou em parte para onde eu quero ir e vou em parte para onde me leva a correnteza do rio, que é, no fundo, a correnteza da vida. Então, acho que o primeiro ponto a mencionar é que eu vim de uma experiência acadêmica e foi da experiência acadêmica que eu fui, subsequentemente, mergulhar na experiência diplomática. Eu estudei na Faculdade de Direito do lado de São Francisco, onde havia sempre muito interesse pelas relações internacionais. Quando eu estudei na faculdade, que foi o início dos anos 60, houve a importante guinada da política externa, que foi a da política externa independente. Eu me lembro de ter ouvido o Santiago Dantas fazer uma grande exposição na faculdade para os alunos sobre os rumos da política externa. E eu fiquei muito impressionado pela clareza com a qual ele formulou, vamos dizer assim, uma visão sobre os rumos da política externa do Brasil, naquele momento, uma formulação que retém atualidade. Eu vim também de um interesse pessoal pela política externa, em parte alimentado pela influência do meu tio, Horácio Láfia, que foi ministro das Relações Exteriores no término da gestão do presidente Juscelino Kubitschek. Ele viu que eu tinha muito interesse pelos assuntos, me deu, depois do término da gestão dele, um pequeno volume que corporificava aquilo que foram as atividades dele, e ele também me fez chegar, na época em que eu era um estudante universitário, vários livros que o Itamaraty tinha publicado. Livros esses muito interessantes, que vão desde as obras completas do Barão do Pinho Branco, passam pelos livros do Jaime Cortezão sobre Alexandre de Guzmão e o Tratado de Madri. Então, o Alexandre de Guzmão é uma espécie de avô da diplomacia brasileira, e o Rio Branco é um grande patrono da diplomacia brasileira. Também recebi, naquela ocasião, o Tratado de Direito Internacional Público do Ascioli. Também, meu pai era um leitor atento de jornais, e nós recebíamos em casa, de manhã, os jornais de São Paulo, que eram a Folha, os Diários e o Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo sempre foi um jornal que deu muita importância à política externa e aos problemas diplomáticos, e tinha colaboradores de primeira ordem. Entre eles, o Raimundo Aron, autor de Paz e Guerra entre as Nações, que foi um livro que, por ter tido conhecimento daquilo que ele publicava no Estado e de uma visita que ele fez ao Brasil nesta época, e de uma conferência que eu assisti, eu acabei lendo, e foi um livro que me influenciou muito. Eu fiz a minha pós-graduação nos Estados Unidos, na Universidade Cornell, e, como você sabe, como estudiosas de relações internacionais, foram os americanos que desenvolveram o estudo das relações internacionais como um capítulo importante de conhecimento no âmbito da ciência política. Então, eu mergulhei naqueles temas e livros que eram, na ocasião, tidos como muito representativos de como organizar o conhecimento das relações internacionais. E me lembro de ter me impressionado muito com o Karl Deutsch, autor de um grande livro sobre análise das relações internacionais, e, com base nisso, eu acabei escrevendo o meu primeiro trabalho, que era um artigo que se intitulava Uma análise do sistema das relações internacionais do Brasil. E, por conta disso, eu fui me interessando pelos temas das relações internacionais e dando a isso um conteúdo, vamos dizer assim, de intelectual público preocupado com os rumos da política externa brasileira. Eu escrevi, junto com o amigo meu argentino, Félix Penha, um livro que teve, na época, bastante repercussão, que remava contra a maré e que se intitulava Argentina e Brasil no sistema das relações internacionais. E eu fazia, justamente, uma defesa, quando isso não era a tendência generalizada, da importância de uma parceria estratégica com a Argentina. Eu, depois, trabalhei bastante temas relacionados à diplomacia econômica, ao direito internacional econômico. A minha tese de livre docência é uma tese sobre o Convênio Internacional do Café, que era, na época, um exemplo de um acordo intergovernamental de produtos primários, num tema que era de grande relevância para o Brasil, dada a preponderância, naquela época, das exportações de café. E de como é que lidava-se com os temas da diplomacia econômica e como é que se lidava, também, com os contenciosos econômicos, que é parte da pauta internacional do Brasil. O Itamaraty, antecipando as mudanças internas no Brasil, procurou, a partir de um certo momento, com o IPRE, na qual teve um grande papel o nosso querido amigo Jelson Fonseca Júnior, como uma espécie de canal de comunicação entre o mundo acadêmico e o mundo da diplomacia. E eu tive, por conta disso, uma experiência muito rica de convívio e contato com jovens diplomatas e com diplomatas mais maduros, que tinham um domínio muito grande do conhecimento do fazer diplomático. Esta experiência foi muito significativa. principalmente, na medida em que eu ia produzindo, ia interagindo, eu passei a ter um certo relevo na discussão dos temas internacionais. Publiquei artigos, publiquei livros e convivi, vamos dizer assim, com figuras que eu achei muito ricas na sua atuação diplomática. Entre os diplomatas, para mencionar dois, nesse período que me impressionaram, um foi o embaixador Jorge Macial, que foi depois embaixador em Genebra, grande figura no antigo GAT, grande negociador da rodada Tóquio, e que eu tinha conhecido por conta do contencioso do Café Solúvel, que foi um contencioso importante, onde ele defendeu as posições brasileiras com muito talento. E eu apreciei, então, como ele juntou conhecimento jurídico com sagacidade diplomática. A outra figura que eu conheci e que também me impressionou muito foi o embaixador Saraiva Guerreiro, chanceler no governo Figueiredo, homem muito interessante, que tinha um domínio da política externa brasileira, da experiência diplomática brasileira, que me impressionou profundamente. E a conversa, eu tive várias com ele, sobretudo na época da Guerra das Malvinas, e admirei o talento diplomático com o qual ele manejou, de um lado, o apoio às reivindicações argentinas, e, de outro, uma distância em relação ao uso da força sobre temas tão importantes como conflitos territoriais. E é claro que eu achei excepcional aquela situação em que, voltando de uma viagem e confrontado com uma pergunta de um jornalista sobre qual era a posição do Brasil, ele disse, olha, a posição do Brasil foi fixada no século XIX, quando o Brasil apoiou a posição das reivindicações de argentinas em relação ao território, e, ao mesmo tempo, é da tradição brasileira a solução pacífica de controvérsias. Maravilha, ministro. Ministro, eu queria aproveitar esse link do que o senhor está dizendo para agora entrar no período em que o senhor foi chanceler. Como foi essa experiência? Queria ouvir um pouco o senhor sobre os desafios do Brasil desse período, o que o senhor tem como memórias mais presentes ou histórias que o senhor acha que vale a pena compartilhar. Inclusive, muitos dos que eu tenho entrevistado eventualmente têm descrito grandes desafios negociais que foram enfrentados no período do exercício da função. Então, queria muito ouvir essa complementação da história à luz dessas questões. Bom, eu assumi o Itamaraty, em 92, no bojo de uma grande reformulação do ministério, promovida pelo presidente Collor, para enfrentar as dificuldades que ele já estava tendo que responder em relação à sua presidência. Teve um papel importante nisto, e na minha escolha, o ministro Marcílio Marcos Moreira, que era o ministro da Economia, com quem eu tinha uma relação antiga de amizade e de afinidade. Quando o presidente Collor me convidou, eu não o conhecia pessoalmente, nem tinha votado nele. O meu contato, então, pessoal, foi fruto de uma longa conversa com ele e me pareceu que aquilo que ele estava me propondo como desafio era muito relevante. Quer dizer, como inserir o Brasil num mundo que tinha mudado significativamente com a queda do Muro de Berlim e com o fim da União Soviética. Toda a organização, a visão da ordem mundial, até este momento, vinha, enfim, do pós-segundo da Guerra Mundial, vinha do término da Guerra Fria, e vinha da ideia de que o mundo se organizava em torno de polaridades definidas. Leste-Oeste, Norte-Sul, e era esta a dinâmica de funcionamento. Então, quando eu assumi o ministério, eu me confrontei, assim como todas as outras sancelarias, com uma mudança de perspectiva. Então, sobre como perceber a dinâmica de funcionamento do sistema internacional. Enfim, como orientar-se no mundo que estava fazendo, estava tendo alterações significativas. E foi nesse contexto que eu enfrentei aquilo que foi o meu primeiro grande desafio, que foi a Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 92. O Brasil tinha se candidatado a sediar esta conferência, tinha se preparado bem para enfrentar esta situação, tinha havido um trabalho breve muito significativo, e tinha havido trabalhos relevantes conduzidos por figuras importantes da diplomacia e da vida pública brasileira, que pautaram muitos dos acordos que depois vieram a ser subscritos na Rio 92, como a Convenção de Clima e a de Biodiversidade. Mas havia muitos assuntos que não estavam ultimados e que seriam ultimados, como sempre acontece, numa conferência, no jogo da Conferência Multilateral. Havia um desafio logístico muito grande, porque era, e foi, a primeira grande Conferência Multilateral que o Brasil sediou, porque era uma conferência que tinha um componente de forte presença da opinião pública e da sensibilidade pública, tanto que, ao lado da Conferência Diplomática, havia o Fórum Global, onde participavam as organizações não-governamentais e muitos dos ativistas deste período. o embaixador Zambuja, que foi uma figura importante na Rio 92 e com a graça que ele sempre tem nas suas formulações, disse que a Rio 92 era uma combinação de Yalta com Woodstock. Woodstock era um pouco o Fórum Global e Alta, evidentemente, era a negociação. Então, eu me confrontei com este grande desafio, com a convicção de que, se eu fosse bem-sucedido, eu pessoalmente adquiriria um capital diplomático importante para conduzir a política externa brasileira subsequentemente. O primeiro desafio com o qual eu me confrontei do ponto de vista interno do Itamaraty foi como organizar a nossa delegação. Aí eu disse o seguinte, olha, eu vou convocar todos os grandes cardeais do Itamaraty. Ao que os mais prudentes que me aconselhavam diziam, mas você não vai conseguir controlar uma delegação com pessoas tão qualificadas e tão ansiosas do seu papel e do seu conhecimento. Ele diz, olha, vou sim. Vou sim, por uma razão muito simples. É uma pauta tão grande. Vai haver tantos grupos de trabalho. todos eles terão uma responsabilidade, vão enfrentar dificuldades significativas, vão saber resolvê-las, se sentirão realizados em prestar esse serviço ao país e demonstrar as suas qualificações e competências. me lembrava sempre de uma frase do Pierre Chardin que o governador Montoro gostava de citar. Tudo isso que monte, converso. É pela elevação que eu chego à convergência. E foi pela elevação de propósitos que nós chegamos a esta convergência. Eu tinha uma reunião diária com o secretário-geral da conferência, que era o Maurice Strong, um homem grande conhecedor do assunto e muito ativista no seu trato, com o embaixador Tommy Cole, que foi um dos grandes negociadores em Nova York e que foi o presidente do comitê pleno da conferência, que era um extraordinário, é um extraordinário negociador, e com os diplomatas brasileiros e assim nós íamos chegando por aproximações sucessivas a um consenso. Eu também dava todo dia uma conferência de imprensa, pouco já na percepção de que num mundo democrático a agenda da opinião pública tem um papel muito significativo. E nesta conferência de imprensa vinham perguntas as mais variadas e as perguntas eram sempre mais ou menos focadas. quem se destacava nesta conferência de imprensa era o Gabeira, que tinha pleno domínio dos assuntos e que me ajudou muito, porque ele era um interlocutor que me permitia também expor, com base nas questões que ele levantava, os temas que estavam pendentes. e eu parti do pressuposto que cabia ao Brasil exercer uma função de catalisar o consenso. Então, como presidente do país que sediava a conferência, cabia a nós encontrar um consenso. e este consenso significava procurar aproximar as partes, o que se fez graças a um conceito que veio do relatório Bluntland e que foi incorporado, que é do desenvolvimento sustentável. leva em conta essa dimensão ampla da sustentabilidade que é a do meio ambiente, mas é a econômica e a social. Conto só um episódio que eu acho significativo do tipo de desafio que o ministro enfrenta, do dois, que é o tema da agenda da opinião pública. O primeiro foi a vinda do Dalai Lama para o Fórum Global. O Fórum Global tinha convidado o Dalai Lama e o Dalai Lama tinha aceito o convite. Aí os chineses disseram, olha, ou nós ou o Dalai Lama. O senhor escolhe. Aí fiz o que normalmente se faz nessa situação e levei o assunto à consideração do presidente Collor, que me deu a seguinte resposta. Olha, ministro, nós não podemos deixar de ter os chineses numa conferência dessa envergadura, porque eles são muito importantes. Por outro lado, com a sua tradição em matéria de direitos humanos, o senhor não pode deixar de conceder um visto e de aceitar a presença do Dalai Lama. Então, com base nisso, o senhor resolva da melhor maneira possível. Bom, como é que eu resolvi a situação? Eu entrei em contato com os organizadores da visita do Dalai Lama e perguntei qual é o programa que vocês estabeleceram. É do dia tal ao dia tal. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui no Rio, vai fazer aqui em São Paulo, vai fazer aqui no Rio de Janeiro. muito bem. Eu vou dar um visto sem qualquer tipo de limite para o Dalai Lama e eu vou pedir a vocês que aceitem o seguinte compromisso. O Dalai Lama fica no Brasil dentro do programa que vocês mesmos estabeleceram. Não é para diminuir, mas também não é para ampliar. E vocês se comprometem comigo de que terminado a proclamação do Dalai Lama ele viaja para fora do Brasil porque tinha compromissos na Argentina. E disse para os chineses olha Dalai Lama não estará no Brasil a partir do dia tal que é o período da reunião de cúpula. Aí o chineses muito bem assumem conosco o compromisso que o Dalai Lama não estará no Brasil então nós iremos para o segmento de alto nível. E assim foi e as coisas funcionaram com os dramas evidentemente tem avião para o Dalai Lama e para a Argentina não tem etc. Mas foi a solução encontrada. Outra questão que também era muito significativa na época era o problema dos dentistas brasileiros em Portugal. do reconhecimento dos seus diplomas e da sua capacidade de atuar profissionalmente em Portugal à luz do tratado de cooperação que nós tínhamos com Portugal. E o negócio tinha lá suas dificuldades, havia um problema complicado que se arrastava. Eu me empenhei em encontrar uma solução e me confrontei com a seguinte situação. De um lado, eu precisava insistir com o governo português que resolvesse o problema do reconhecimento dos títulos. dos títulos. Por outro lado, Portugal estava naquele momento, pela primeira vez, sendo o país responsável por aquilo que depois virou a União Europeia. E Portugal estava muito aberto a ajudar o Brasil a ter um acordo de terceira geração que era importante para a inserção econômica do Brasil, para a presença do Mercosul nas negociações com a União Europeia. Então, eu me confrontei com as urgências de curto prazo e com as aspirações de prazo longo. Com o que? Enfim, as coisas caminharam, o problema dos dentistas foi resolvido mais adiante na sua plenitude, esse acordo de terceira geração foi assinado em Guimarães, que foi a cúpula os países do Mercosul e os seus chanceleres tiveram a primeira oportunidade de uma interação com os ministros europeus e isto é um bom exemplo de que nem sempre a sua pauta ou aquilo que você pretende fazer pode ser feita sem ter que lidar com outros itens que entram na sua pauta. Então, esses são temas com os quais eu me confrontei nesta primeira grande experiência diplomática. E na segunda, ministro, como foi alguns anos depois quando o senhor já servia ao governo Fernando Henrique essa nova passagem? O momento do Brasil era bem diferente, já o contexto internacional era outro. Eu queria ouvir um pouquinho sobre essa segunda experiência, já vou até emendar uma outra questão que tem a ver com o que o senhor acabou de falar, que é sobre, ainda durante os anos 90 e a luz da Eco 92 também, como foi naquela época essa questão de reversão de expectativas ou pelo menos de reputação do Brasil, foi um momento muito importante para o Brasil reestruturar a sua própria liderança internacional, reconfigurar a forma como era visto pela pauta ambiental que dos anos 80 tinha se deteriorado muito, acho que tem um paralelo interessante com o que nós estamos vivendo hoje, em que o país carece de resgatar essa questão da credibilidade, então são duas perguntas relacionadas, primeiro queria ouvir sobre a experiência dos anos 2000 na gestão FHC e depois queria que o senhor que viveu esse momento de mudança de imagem do Brasil falasse um pouquinho sobre o que a gente pode esperar hoje, o que seria importante fazer no nosso contexto atual? Bom, eu acho que a Rio 92 significou para o Brasil um acréscimo significativo do seu capital diplomático, pelo sucesso que teve a conferência, também pelo empenho do presidente Collor em que ela fosse bem sucedida, eu acompanhei dezenas e dezenas reuniões com chefes de Estado e de governo e ele sabia muito bem o que queria e poderia colocar para aumentar esse capital diplomático. a isto se agrega naturalmente a redemocratização brasileira e o papel da redemocratização na visão externa do Brasil, que era uma coisa que o próprio Tancredo colocou desde o primeiro momento, dizendo que era algo que ia agregar valor à diplomacia brasileira. o embaixador Recupero trata disto muito bem no livro que reproduz a memória dos apontamentos dele sobre a viagem do Tancredo, que foi o seu momento presidencial. E o fato depois do impeachment ter transcorrido dentro de uma grande normalidade democrática também significou que o capital diplomático do Brasil se manteve intacto. Quando eu tive a minha segunda experiência no Itamaraty, ela se viu antecedida pela minha experiência como embaixador chefe da missão do Brasil em Genebra. Foi uma escolha pessoal do presidente Fernando Henrique, com o qual eu tinha um relacionamento de vida toda e de muita afinidade. E eu acho que ele com razão entendeu que Genebra seria um desafio muito interessante e que era uma oportunidade para tornar o Brasil presente naquilo que era, vamos dizer assim, o epicentro do processo de mudança do sistema internacional. Então, eu me dediquei muito à Organização Mundial do Comércio que começou a se implantar nesse período em que eu fui o chefe da missão brasileira. Agora, aí volto ao tema da diplomacia do conhecimento. É claro que eu tinha o lastro do conhecimento de diplomacia ligado ao direito internacional econômico, ao papel dos contenciosos. De maneira que isso me deu enfim, locustante, para usar o termo jurídico, que me ajudou enormemente nas minhas atividades na Organização Mundial do Comércio, na discussão dos primeiros contenciosos que surgiram. O primeiro foi sobre o da gasolina reformulada e, naturalmente, eu entendia qual era a lógica jurídico-diplomática que caracterizava o funcionamento do sistema de solução de controvérsias que foi posto em marcha pela rodada uruguaia. E eu creio que o fato também de ter sido previamente ministro me deu uma posição de relevância adicional. Eu fui presidente do órgão de solução de controvérsias, eu fui presidente do Conselho Geral, que é uma decisão por consenso com rotatividade geográfica, e eu acho que eu também aprendi muito e por dentro sobre como funciona uma instituição como o Itamaraty. Uma coisa é você ser ministro quando você está na cúpula do sistema, outra coisa é você ser embaixador com prestígio, com uma excelente delegação, mas inserido dentro de uma estrutura. O ministro era o Lampreia, com quem eu tinha uma relação pessoal muito boa e de grande amizade, ele também era um grande conhecedor dos assuntos da OMC, maneira que, enfim, o diálogo também era um diálogo facilitado pelo repertório compartilhado. e assim eu fui lidando com várias coisas. Adianto para eu chegar a um outro assunto que você vai me perguntar, que é sobre a segunda experiência, foi o conhecimento das pessoas. uma certa relevância adquirida por este período em Genebra que me ajudou muito quando foi na conferência ministerial de Doa que discutiu o mandato negociador de Doa. E aí vale também esta reflexão para a experiência de um jovem diplomata. Numa negociação como essa você vai por aproximação sucessivas chega a um determinado momento em que você se confronta com a necessidade de chegar a uma conclusão em relação aos assuntos pendentes. E aí existe a história do Green Room como se dizia em Genebra onde se juntam um número de interlocutores importantes para deslindar o processo negociador. Pois bem, a minha delegação para Doa não era uma delegação simples, porque a lei dos diplomatas do Itamaraty tinha o embaixador Sérgio Amoral, que era ministro de desenvolvimento, tinha o ministro Pratini de Moraes, que tinha muito interesse por conta dos temas da agricultura, tinha o ministro Serra, que estava interessado nos problemas da saúde, TRIPS e saúde pública, de maneira que era uma delegação também que exigia um cuidado especial do chefe da delegação. Pois bem, na hora dessa negociação final do Green Room, vai o chefe da delegação, não vai o resto da delegação, não vai nenhum assessor. Então, ou você sabe o que você está querendo, ou você se vê atropelado. Então, toda a experiência anterior de Genebra me ajudou a pautar certos assuntos que eu queria pautar, como picos tarifários, como naturalmente consolidar a coisa de TRIPS e saúde pública, como a de assegurar a cláusula de habilitação em matéria de avaliação dos acordos regionais, comerciais, porque isso era também um pouco um tema dos países em desenvolvimento, onde o tal do tratamento especial e diferenciado da OMC significava prazos mais dilatados. A experiência de Genebra foi, para mim, uma experiência muito rica, que eu entendi o funcionamento do Itamaraty por dentro. Eu tive uma missão com pessoas de altíssima qualidade, trabalhadores, muitos no início da sua carreira. E o diálogo com eles também era muito rico. O embaixador Cessas Correia, que é um grande diplomata, secretário-geral do Itamaraty, duas vezes, na minha primeira gestão e na minha segunda, e que depois foi embaixador em Genebra, me dizia o seguinte, olha, há uma diferença entre a visão de um diplomata e a visão de um professor. Porque eu disse, peraí, você está vendo aqui, era o volume dos acordos da rodada do Guar. Eu disse, olha, eu conheço muito bem todos esses textos. Aí ele disse, olha, eu como diplomata passei muitos anos como jovem diplomata preparando papéis para os meus superiores hierárquicos para que eles pudessem tocar as questões que eles estavam envolvidos. E eu confio na qualidade do trabalho que o pessoal me prepara e que eu depois examino e avalio. Você tem uma outra cabeça. Você tem uma cabeça de professor. Você acha, você entenderá isso muito bem, que a sua função de professor virando embaçador é de ser o orientador dos que integram a sua missão. orientador. Então, você exerce esta missão pensando muito como professor orientador, o que exige de você, evidentemente, um conhecimento muito grande para poder entabular um tipo de discussão e de diálogo. Então, esse é um ponto que eu menciono, porque foi sempre o que me caracterizou também na minha segunda gestão, também na primeira, que é a de querer ouvir muito os integrantes dos quadros do Itamaraty, cuja qualidade eu acho indiscutível. Qualidade é esta que vem de uma formação aprimorada que o Instituto Rio Branco oferece. Então, claro que conversava com o secretário-geral e, naturalmente, nunca fazia nada que distoasse da linha, mas eu conversava com os subsecretários. E, quando eu tinha alguma dúvida, eu conversava com os chefes do departamento. E, quando eu tinha alguma dúvida, eu ligava lá para o departamento e falava com o diplomata para perguntar o que que estava subjacente a todas aquelas discussões. Então, esta é, penso eu, a diferença que traz alguém que vem do mundo acadêmico que passa a assumir uma responsabilidade diplomática. É claro que há limites ao seu conhecimento. Mas, evidentemente, seja na primeira, seja na segunda, adensada pela experiência de Genebra, eu tinha um domínio razoável da pauta diplomática do Brasil. Alguns assuntos eu conhecia mais, outros eu conhecia menos, mas eu procurei me informar muito. Bom, então você me pergunta sobre a segunda gestão. você sabe que quando você assume término ou no fecho de um mandato presidencial, você enfrenta desafios que não são os do início do mandato presidencial. O presidente está tendo que lidar com as dificuldades do fecho do seu mandato. O Lampreia quis sair e saiu porque achou que já tinha dado a sua contribuição. O presidente avaliou a sucessão, as nossas relações de amizade com a dona Ruth também eram longas e de décadas. Ele sabia que eu tinha esses interesses todos, foi ele que me levou para a Genebra e também como embaixador em Genebra mais de uma oportunidade vim para Brasília para discussão de assuntos importantes, entre eles, por exemplo, o da assinatura do Tratado de Não Proliferação Nuclear, tema importante. O presidente reuniu vários atores, inclusive Genebra, onde existe a Conferência de Desarmamento, para, enfim, consolidar uma visão. e o presidente também estava tendo que focar muito em problemas da agenda interna e esperava que eu ajudasse na condução da pauta externa para ele poder atuar na diplomacia presidencial. Eu já disse mais de uma vez a responsabilidade pela política externa legalmente e politicamente é do presidente da República. O ministro das Relações Exteriores é, em situações normais, o seu principal colaborador. E, se existe sintonia, essa colaboração é muito frutífera. No meu caso, com o presidente Fernando Henrique, essa sintonia era profunda. nós compartilhávamos uma visão sobre o papel do Brasil. Agora, eu também me vi contando aquilo que eu tinha dito a você anteriormente. Eu imaginei, quando eu assumi em 2001, que eu ia poder conduzir uma pauta diplomática que tinha certas características. as negociações comerciais, multilaterais e regionais, o fortalecimento do Mercosul com todas as suas dificuldades, uma política empenhada na área de direitos humanos e também na área ambiental e, enfim, promover o acúmulo do capital diplomático no Brasil. No entanto, eu também me vi confrontado pelo inesperado, o imprevisto, que, como dizia Machado de Assis, desempenha um certo papel na Assembleia dos Acontecimentos que foram os atentados terroristas aos Estados Unidos. Então, aí a pauta internacional passou a incluir temas de segurança diferentes, porque o que esses atentados mostraram é que um ator não governamental poderia ter, poderia ser um fator decisivo na configuração do plano, no plano internacional. internacional. Então, os itens de segurança aumentaram. Foi o que me levou, foi uma sugestão que me foi feita pelos meus colaboradores do Itamaraty, de convocar o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, coisa que eu fiz. Coisa que eu fiz com convicção por duas razões. primeiro, porque era um dispositivo jurídico importante. Segundo, porque era uma forma de manifestar apoio aos Estados Unidos. Terceiro, porque não envolvia o uso da força, que era também uma preocupação muito grande que eu tinha. Naturalmente, eu tive que explicar o porquê dessa decisão brasileira, o que significava isto, o que significava também o problema da segurança das fronteiras, a tríplice fronteira e assim sucessivamente. Claro que, no meu segundo mandato, eu fui muitas vezes à Câmara e ao Senado. Seja para explicar temas como esse de segurança, seja para explicar outros temas de natureza econômica, como, por exemplo, o que aconteceu com a imposição de salvaguardas de aço pelos Estados Unidos que afetavam as exportações, seja pelo tema da vaca louca. Não sei se você se lembra, porque não é. do tempo da sua memória viva, os canadenses alegaram que tinham controle na época das medidas zoofitossanitárias e havia indícios de vaca louca no Brasil e, portanto, restringiu as exportações de carros. Aquilo poderia ser um risco muito grande para as exportações brasileiras, não só para os Estados Unidos, para o Carnaval, para o México, mas também porque a União Europeia poderia embarcar nesse tipo de restrição. Quando o problema surgiu, o primeiro visitante importante que eu recebi foi o chanceler português, Jaime Gama. um grande chanceler, grande conhecedor dos assuntos, e eu expliquei a situação e ele me ajudou também colocando para os europeus as nossas questões. e que basicamente se surgiu ao seguinte, o Brasil não oferece ração animal para o gado. É o pastoreio ou é eficilo, mas não é algo que vem de ração animal. Portanto, a chance de ter vaca louca no Brasil era zero. E os controles, ainda que imperfeitos que nós tínhamos, do controle de aftosa, nos davam uma segurança de que nós não estávamos transmitindo uma informação não verídica. E aí foi muito ajudado pelo ministro Pratini de Moraes, que era o ministro da Agricultura, que conhecia os assuntos muito bem do ponto de vista interno, que tinha tarimba internacional e que juntos fizemos mais de uma visita aos Estados Unidos para esclarecer o assunto e resolver. Então, essa história da vaca louca era um imprevisto que você tinha que enfrentar. Então, o segundo mandato meu como ministro foi foi um onde houve uma mudança de paradigma do funcionamento, onde os temas de segurança se tornaram mais significativos do que eu imaginava, onde a diplomacia econômica era muito importante. Eu imaginei que, tendo negociado ativamente em nome do Brasil a rodada doa, que isso teria um efeito positivo que as circunstâncias depois mostraram que não se realizou. E dei início às negociações do Mercosul com a União Europeia, essas que se finalizaram e que estão enfrentando essas dificuldades. foi um período muito rico, muito interessante. E eu escrevi bastante sobre esse período. Inclusive, para a própria sapiência, eu dei uma entrevista que era um pouco a reflexão sobre a minha experiência. hoje eu já falei muito, agora quem sabe você quer fazer alguma pergunta antes que você se veja obrigada a encerrar esta nossa reunião. Imagina, ministro, ao contrário, o senhor é tão linear e é tão bom de ouvir que a gente vai assim embarcando no diálogo e se deixando levar. O senhor cobriu basicamente as perguntas que eu tinha interesse de fazer relacionadas às experiências na chancelaria. Eu só queria encerrar esse papo com uma tríade que eu tenho feito com todos os nossos entrevistados que é basicamente o seguinte, são perguntinhas muito simples, mas para deixar como referência para os alunos. Então, além de ouvir dessas histórias, resgatar essas memórias que é um conteúdo riquíssimo, eu tenho perguntado sempre para os nossos convidados. Primeiro, se o nosso convidado considera que teve algum mentor importante ao longo da sua carreira, alguém que tenha sido uma inspiração? O senhor mencionou vários nomes ao longo da conversa, entendo que todos eles exerceram influência, mas vou deixar essa questão para o senhor, se tem alguém que o senhor destacaria como uma grande referência para a sua carreira. Em segundo lugar, queria que o senhor indicasse um livro, algo que o senhor ou esteja lendo agora, ou tenha sido marcante, o senhor falou do Raimund Arron, acho que já foi uma boa indicação, fez referência a outros intelectuais também, mas queria deixar a questão do livro, e por fim, umas palavras de incentivo, dicas que o senhor daria para quem está começando nessa carreira. Acho que com essas três questõezinhas a gente consegue amarrar a conversa, que eu sei que já se alongou demais, tomei demais o tempo do senhor, mas eu já agradeço de antemão pela disponibilidade, foi uma conversa riquíssima, ministro. Bom, a primeira pergunta é uma pergunta difícil, não? Eu acho que eu tenho um panteão pluralista, são várias as influências que presidiram a minha formação, mas como você está me pedindo uma, eu vou fazer uma referência ao Hélio Jaguaribe, que eu considero o patrono inaugural do estudo acadêmico das relações internacionais do Brasil, que foi um amigo muito querido e que eu acho que teve um papel muito significativo no desenvolvimento do meu percurso. Qual era a segunda pergunta mesmo? A segunda pergunta é sobre um livro que o senhor recomendaria, ou porque ele foi importante do ponto de vista formativo, ou porque o senhor goste dele no momento. olha, eu vou dar um livro que eu li recentemente, que eu gostei muito, que é o livro do Robert Zellick, America in the World. O Zellick foi o USTR no meu tempo, eu sou muito interessante, muito inteligente, e esse livro dele é o livro, vamos dizer assim, O Papel da Diplomacia na Construção do Poderio Norte-Americano. E é um livro muito, muito instigante. Naturalmente, ele procura fazer para os Estados Unidos o que, numa outra visão, num outro ângulo, o nosso recúpero fez quando fez um grande livro dele sobre a diplomacia na construção do Brasil. Então, ele procura dizer, e este é o ângulo original, o que foi o papel da política externa e da diplomacia na construção do poderio dos Estados Unidos. É um livro muito bem escrito, é um livro muito bem pesquisado, é, no fundo, um livro que ele vinha pensando há muitos anos, mesmo porque, de um jeito ou de outro, no meio das nossas conversas mais objetivas, as ideias de um livro dessa natureza vinham à tona. Então, aí também já te conto um assunto que se refere às coisas anteriores. Quando o Brasil e os Estados Unidos assumiram, enfim, o que seria o processo negociador da Alca numa reunião, eu falei em nome do Brasil e eu pensei o que eu vou dizer. E, depois de muito pensar, eu escolhi um pedaço do que disse o secretário de Estado, Eliogu Ruth, na conferência pan-americana que se realizou no Rio de Janeiro. e que era muito interessante, dizendo, olha, o que nós queremos dos nossos amigos da América Latina é o mesmo que nós queremos para nós, queremos coisas equilibradas, vantagens recíprocas, um espírito de entendimento, etc, 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 e tal. Então, eu disse para ele, olha, embaixador, o que o Brasil e os demais países da América Latina desejam é aquilo que o Ruth colocou como a visão norte-americana. Ele achou, naturalmente, uma citação muito oportuna. Tanto achou que neste livro, numa nota de rodapé, ele diz que eu citei o Ruth nesta reunião. Que legal. E ele faz uma discussão muito interessante de algumas grandes figuras. Por exemplo, ele fala do Ruth e do papel do soft power do direito internacional. ele fala do Cordell Hall e os problemas do comércio internacional. Ele fala muito, que eu tenho citado bastante, do Vannevar Bush, que foi o assessor do Roosevelt e do Truman em matéria de ciência e tecnologia, e que montou um sistema norte-americano pós-guerra, segunda guerra mundial, que deu aos Estados Unidos esta hegemonia hoje posta em questão em matéria de inovação e de conhecimento. E procurou também refletir, desde Benjamin Franklin até o período mais recente, sobre como é construtivo ou pode ser construtivo o papel da política externa. eu achei o livro muito interessante e faço a menção a ele. Eu leio muita coisa ao mesmo tempo, mas esse livro me impressionou. Maravilha! Eu queria, então, encerrar justamente com essa última questão, deixar o senhor à vontade para endereçar aos alunos e candidatos, jovens diplomatas, uma mensagem que o senhor recomenda a eles nessa trajetória profissional. Olha, eu tenho uma avaliação muito positiva do papel de formação que o Instituto Rio Branco exerce. Eu sempre dei, como ministro, atenção ao Instituto Rio Branco, porque eu acho que a formação é algo indispensável para a preservação e a continuidade do capital diplomático brasileiro. e que um dos traços da diplomacia brasileira, já nos vem da diplomacia portuguesa, já nos vem de Alexandre Guzmão, é o papel da diplomacia do conhecimento. Então, eu tenho certeza que uma boa formação que eles terão vão agregar ingredientes para que, nas funções que eles irão exercer, ela estará a serviço do Brasil. E acho que participar do desafio da inserção internacional no Brasil, procurar traduzir necessidades internas em possibilidades externas, que, ao meu ver, é a tarefa da política externa, será bem exercida pela boa formação que eles vão ter. Ministro, muito obrigada, queria agradecer ao senhor por essa verdadeira aula que o senhor nos proporcionou aqui, creio que para quem está estudando história da diplomacia brasileira, para quem está interessado em resgatar desafios que o país já viveu e até mesmo discutir isso considerando a conjuntura atual, esse papo vai ter sido muito importante, muito enriquecedor, aquilo que agrega para além dos livros, o senhor que, além de tudo, como disse aqui, é professor, transformou essa conversa em algo tão agradável, então só me resta agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, desejo que o senhor siga nessa trajetória de sucessos e que sempre que puder fale conosco, esteja conosco, o senhor é sempre muitíssimo bem-vindo, então muito obrigada, viu? Obrigado, foi um prazer. É isso aí, pessoal, então esse foi mais um papo da websérie Grandes Diplomatas Brasileiros, espero que vocês estejam gostando, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com quem está estudando, quem está querendo saber mais sobre política internacional, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho